Eu gostaria de compartilhar uma palavra de edificação com todos vocês. O grande valor de um amigo. Provérbios 17, 17 Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O grande valor de um amigo. Jesus Cristo é o grande amigo que derrubou a muralha da inimizade entre o homem e Deus e construiu a ponte da amizade entre o homem e Deus. Efésios capítulo 2, 14 ao 16 Porque ele a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois, dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E isso ele realizou por amor aos seus amigos. Jesus foi a própria vida por nós, pecadores. Que amigo maravilhoso entregou a sua vida em prol de nossa vida, ainda sendo nós, pecadores. Pelo menos uma coisa, os críticos de Jesus acertaram quando chamaram de amigo de pecadores. Jesus foi mesmo amigo dos publicanos e pecadores redimidos pelo seu sangue. Mateus capítulo 11, versículo 19 Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, Eis aí um homem com melão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 Certa feita, passei mal, fiquei bem, porque eu orei, clamei ao Senhor Jesus, e alguém estava comigo. E eu falei para essa pessoa, olha, você não precisa ficar comigo, mas não, porque eu já estou bem. E eu fui para casa, dirigindo o meu carro. E quando eu chego em casa, que eu vou para abrir o portão, porque eu vou para abrir o portão, a pessoa que eu mandei embora não foi, foi me seguindo, porque ficou preocupado. Olha só que coisa. E esse irmão já passou por várias situações, mas aí se cumpriu o que está escrito aqui no livro de Provérbios, que quando em todo o tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. E a Bíblia fala o seguinte, que tem amigo que é mais chegado do que o irmão. E em momentos difíceis da vida desse irmão, eu se fiz presente. E no momento que eu precisei, ele estava ali de coração aberto. E eu pude ter essa experiência. Então eu quero falar sobre o grande valor de um amigo. Um amigo pode ser definido como um indivíduo unido ao outro por amizade, sinceridade, fidelidade, que deseja o bem do outro. Então é isso aí, você pode dizer que é amigo. Aqui no texto bíblico de Provérbio 17, 17, o sábio Salomão, ele descreve as qualidades de um verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo ama em todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. O verdadeiro amigo não ama o que a pessoa tem. Verdadeiro amigo. E sim o que a pessoa é. Foi o que o Salomão, cheio de sabedoria e entendimento, ele expressou a coisa muito certa. nós costumamos chamar facilmente as pessoas de amigas. Porém, amigo mesmo são poucos. Poucos. Em momentos difíceis de sua vida, você pode contar no dedo aqueles que estão ao seu lado. Eu posso dizer com toda convicção porque durante a minha jornada eu passei por várias pelejas e batalhas. Não tem que reclamar de A nem de B, mas uma coisa eu aprendi. O amigo fiel, chamado Jesus, ele esteve presente em todo momento de minha vida. e colocou pessoas abençoadas também ao meu lado para abençoar a minha vida. Como assim também abençoei porque o Senhor me chamou para abençoar. Agora, eu fiquei assim meditando que realmente amigo são poucos. Você pode contar isso. Amigos são poucos. Na verdade, uma pessoa de muita influência conhece muitas pessoas e é também conhecida por muitos. Porém, os verdadeiros amigos são poucos. Pouquíssimos. na verdade, a própria palavra de Deus não aconselha o homem a ter muitos amigos. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Salomão também afirma que o rico tem muitos amigos. Provérbios 14, 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas o amigo dos ricos são muitos. Quando você está ali no auge, você tem muitos amigos, mas na hora que você está no vale, na prova, são poucos amigos. Quanto mais a pessoa tem dinheiro em influência, mais amigo ela traz. Então, escuta só. Quanto mais a pessoa tem dinheiro em influência, mais amigo a atrai. Contudo, é na dificuldade que conhece o verdadeiro amigo. Na dificuldade. Na dificuldade. pois o amigo ama em todo o tempo. Ama na alegria e na tristeza. Ama na escassez e na fartura. Ama na pobreza e na riqueza. O amigo. o amigo. A história mostra que sempre existiram amigos falsos e amigos verdadeiros. Você já teve muitas experiências como essa que eu estou passando aqui. Durante a minha trajetória, eu tive essa experiência entre falsos e verdadeiros. Como já foi dito aqui, quando você está no auge, você atrai muitos amigos. Mas, quando você está no vale, você pode contar os amigos no dedo. Entretanto, Jesus Cristo é o verdadeiro amigo e fiel. Porque, nesse momento de escassez, Ele está presente. Ainda te mostra com clareza os teus verdadeiros amigos. Jesus é o maior de todos os amigos. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Na Bíblia, vemos que Ele amou todos os seus amigos até o fim. ainda que tenha sido traído por um dos seus mais próximos discípulos. João capítulo 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que já estavam no mundo, amamos até o fim. Em todo o tempo amam o amigo. Foi o que o Salomão disse no livro de Provérbio 17, 7. Foi exatamente isso que Jesus fez com relação aos seus doze discípulos e amigos mais próximos, inclusive Judas, mesmo na hora em que este o traiu. Jesus se dirigiu a ele, dizendo, Amigo, a quem vieste? Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Tem pessoas que ficam se questionando. Ah, foi traído. Você foi. Jesus também foi traído. E somos sujeitos também a passar por essa mesma situação. Então, nós temos que ter o discernimento, visão, para que nós possamos se livrar até mesmo da falsidade que às vezes nos cercam. mas sabemos que Deus é fiel para nos livrar porque tem coisas que prejudicam as nossas vidas. Mas Deus livra de todo o mal. Jesus Cristo é o único amigo que verdadeiramente nos ama em todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Você estava lá na porta da barraca bebendo. Você estava em um bar dançando, fazendo uma série de coisas ao contrário de negativo. Enfim, fazendo várias coisas que não convém falar que não traz edificação. Mas ele estava te olhando com graça em todo o tempo já sabendo o que ia fazer na sua vida como está olhando para muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser salvas, curadas e libertas transformadas pelo poder de Deus porque Jesus está observando a cada um deles e sabendo a maneira que vai agir e trabalhar sobre essas vidas. Pessoas que estão lá se divertindo não sabem o que estará acontecendo mas ele já sabe e sabem que no final das contas essas pessoas vão pedir o perdão e ele vai liberar o perdão porque em todo o tempo ele está observando o ser humano como me observou e observou várias pessoas e hoje estão em salvo para a glória de Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20 Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20 Jesus Cristo é o único amigo amoroso em que podemos confiar. Nele você pode confiar em todo o tempo. ele é o fiel amigo e coloca as pessoas também é que são fiéis também em nosso caminho para se canagem em nossas vidas. Pois ele mesmo disse ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós fiel amigo. A Bíblia Sagrada sou mencionada três vezes amizades notáveis. A amizade de Abraão com Deus está lá em 2 Cronica 27 Isaia 41 versículo 8 Tiago 2, 23 amizade de Davi com Jônatas 1 Samuel 18 1 ao 5 e 1 Samuel 21 ao 17 e 2 Samuel 1, 26 e também 2 Samuel 9 1 ao 13 e a amizade entre João o discípulo amado de Jesus João 13 23 ao 25 Portanto sejamos amigos verdadeiros pois o nosso Deus se alega com a sinceridade existente entre as pessoas. O próprio Deus fez questão de chamar Abraão de seu amigo mas tu a Jael servo meu tu Jacó a quem elegi semente de Abraão meu amigo Isaia 41 versículo 8 nosso fiel amigo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas ele também coloca pessoas abençoadas ao nosso lado amigas pessoas verdadeiras pessoas que torcem por você pessoas que oram por você pessoas que estão contigo nos ventos nas tempestades está ali lutando mas é o Senhor que colocou enfim o grande valor de um amigo valorize esse amigo ou que seja essa amiga que Deus colocou do seu lado também e principalmente o Senhor Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso que é o nosso fiel amigo em todo o tempo Deus te abençoe e te guarde amém